O trabalho está sendo comandado pela guardição aqui, ó, do 17º, aqui da companhia 148. De acordo com as primeiras informações, é mais um caso de tentativa de assassinato aqui em Uberlândia. Nas minhas mãos, a arma utilizada pelo criminoso, que foi devidamente identificado como Éder Bonifácio Barbosa. Possivelmente, o Éder tenha cometido aí um crime passional. O soldado Fernando está aqui comigo. A verdade é essa, né, Fernando? Ele teria cometido um crime contra a amásia dele, é isso? Isso. Ele chegou aí por volta das 6 horas da manhã, né, nesse endereço ali na Rua Alemanha, com efeito de substância estorpecente e houve uma discussão, houve uma discussão com a esposa, com a amásia dele lá, onde ele veio aparecer com essa arma, né. Entraram em luta corporal lá junto com o padrasto e a mãe do autor, que tentou tomar essa arma dele, e essa arma veio a disparar. Mas a intenção dele era tentar contra a vida da esposa. Inclusive, nós estamos mostrando aqui a munição deflagrada que foi aqui, olha, efetuada com esse disparo, o tiro seria certeiro, não fosse a ação da família aí para intervir. Isso, correto. Houve a ação da família aí e, felizmente, aí não veio a consumar o crime. Consta alguma passagem na polícia, Edu, Éder? Consta, consta várias passagens. Tem passagens por roubo, tem várias passagens por agressão. E agora, como é que está a situação dele? Está sendo procurado por tentativa de homicídio, é isso? Correto, está sendo procurado por tentativa de homicídio e nós contamos aí com o apoio da população para que você tiver, ver esse cidadão aí, denunciar, né, no 181, está fazendo a denúncia e para a gente estar ajudando a polícia. Contamos com o apoio aí, como a gente já está tendo o apoio incondicional da população constantemente. Você está vendo aqui, o Bruno está mostrando para você no detalhe aí, do que foi a perfuração na parede, do disparo que aconteceu quando o Éder puxou aqui o gatilho deste revólver. E quase que uma tragédia, não só contra a sua esposa, mas contra crianças que estavam aqui no local. Infelizmente aconteceu aqui, nesta situação, e que nós estamos mostrando para você com autorização da família. Olha só, aonde teve a perfuração do projétil disparado aí pelo Éder. Obrigado. 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 Obrigado.